A Palavra de Deus E a TV falarmos com vocês sobre a Palavra de Deus Gostaríamos então de conversar um pouquinho, não somos teólogos Mas apresentar a vocês aquilo que sentimos em nosso coração A respeito do Evangelho de São Mateus no capítulo 5 Que fala sobre as bem-aventuranças Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a montanha Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo A Bíblia da CNBB traz uma diferença Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo Para mim, o que deve vir a nossa mente O que deve tocar o nosso coração É que se de fato, quando nós abrimos a boca Nós ensinamos, nós proferimos utilidades Se nós que somos chamados a eliminarmos o Cristo Será que nós de fato estamos falando algo de bom Algo de agradável, algo de santo ao povo de Deus Será que nós não estamos sendo diferentes De acordo com aquilo que Jesus fez Ele que, mesmo fazendo tantas coisas Se preocupou em abrir a boca e ensinar Deve também causar em nós, em nosso coração Esta vontade de abrir a boca e ensinar O fazer não anula o falar E na minha opinião, como leitor Como uma pessoa que meditou esse Evangelho Isso deve ficar em nosso coração Ao abrir a boca, nós cristãos Devemos ensinar o povo de Deus Não só nós seminaristas Mas cada um de nós batizados Felizes os mansos, porque herdarão a terra Meus irmãos, é necessário que reconheçamos No coração de Jesus A mansidão e a humildade de espírito Para bem vivermos o seu Santo Evangelho Que o Sagrado Coração de Jesus Nos ajude a alcançar A mansidão e a humildade de espírito Amém Felizes os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Que nós possamos experienciarmos A misericórdia de Deus em nossa vida E que nós também possamos promover A misericórdia na vida dos nossos irmãos e irmãs Felizes os pobres no espírito Porque deles é o reino dos céus Que Deus nos conceda a graça De imitar Jesus Cristo na pobreza Para estarmos aptos a receber o reino dos céus Nos nossos corações Felizes os aflitos, porque serão consolados Em meio às dificuldades e tribulações Que nos afligem Devemos sempre ter confiança e fé em Deus Pois sabemos que nos é necessário Atravessar pelo vale de lágrimas Para se chegar ao paraíso Felizes os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Felizes os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Irmãos Possamos nós também Sermos promovedores da paz Na nossa casa, na nossa família E na nossa comunidade E acima de tudo, nesse tempo de pandemia Possamos nós Sermos presença de Deus E mesmo quando formos perseguidos Para promover a paz O reino de Deus Permanecemos firmes A exemplo dos santos e dos mártires Felizes os que têm fome E sede da justiça Porque serão saciados Meus irmãos O nosso Senhor Jesus Cristo Durante a sua vida pública Nunca teve medo De denunciar as injustiças Que o Espírito Santo de Deus Possa conceder a cada um de nós A coragem dos profetas E a fome E sede Da justiça divina Felizes os puros de coração Porque verão a Deus Meus irmãos e minhas irmãs Neste dia queremos rezar com vocês Pedindo que os nossos corações Sempre sejam muito puros E que essa pureza Nos conecte com o verdadeiro Cristo Felizes sois Quando vos injuriarem E vos perseguirem E mentindo Disserem todo o mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos E regozijai-vos Porque será grande A vossa recompensa nos céus Pois foi assim Que perseguiram os profetas Que vieram antes de vós Palavra da salvação Meu querido irmão Meu querido irmã Passando por esse tempo Tão difícil Que é a pandemia Que é por conta do coronavírus Fica Nós perdemos A nossa maneira comum De anunciar a palavra de Deus Então neste vídeo Como cada um Cada seminarista já disse Fez a sua reflexão Sobre um determinado versículo Do mesmo evangelho Das bem-aventuranças De São Mateus Queremos convidar você Que nesse breve momento Reze conosco E após agora Essas duas Dois versículos Que eu acabei de ler Possamos rezar junto Senhor Dá-nos a vossa graça Para que nos alegremos Todos os dias E todas as vezes Que nos perseguirem Por vossa causa Amém